O Bloco do Avesso, tradicional bloco carnavalesco de Ipú, se prepara para mais um ano de folia e animação. Com sua irreverência e energia contagiante, o Bloco promete agitar as ruas da cidade no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. O diretor do Bloco, Silas Cedes, em entrevista ao site Ipú Notícias, fala das novidades e programação do Bloco desse ano. Alô, Fulião Impuense, do Bloco do Avesso, Fulião de toda a região. Temos o nosso Bloco do Avesso, Brincar Sem Preconceito, é um bloco popular da nossa cidade, um bloco de família, que agrega crianças, famílias, jovens. É um bloco que tem homens vestidos de mulher e mulheres vestidas de homem. A brincadeira é essa, Brincar Sem Preconceito, Bloco do Avesso 2024. O Bloco do Avesso irá se concentrar nas imediações da Câmara Municipal de Ipú, entre a Câmara e o Murilo, às 16 horas, como todos os anos tradicionais. Também iremos descer na Rua Principal, chegando até o Buriti. O horário de saída do bloco está previsto pontualmente às 19 horas. E vamos até o Buriti. E chegando lá no Buriti, qual é a novidade desse ano? A novidade do Buriti esse ano é o apoio da Prefeitura com o trio elétrico, Zueira e banda Tayroni Andrade, que irá puxar o Bloco do Avesso e aquela massa linda do Buriti ao pavilhão, depois da descida das 19 horas. O Bloco do Avesso vai além da folia carnavalesca. O Bloco também é um importante agente cultural na cidade de Ipú, promovendo a integração social e o resgate das tradições carnavalescas. O Bloco também contribui para a economia local, gerando renda para os trabalhadores e comerciantes da cidade. Eu queria agradecer a Prefeitura Municipal de Ipú, em nome de Roberto Rufino, Tião Rufino, Sérgio Rufino, que estão dando total apoio ao Bloco, a Construtora Novo Caminho, ao deputado Bruno Pedrosa, ao Eduardo Chimendes, vereador, a Dega Ipú, WM Cópias, Fênix Detetizadora, Rei do Frango, Silas Cedes 2020, e ao Ipú Notícias por sempre estar junto com a gente nesse bloco que só vem crescendo no município de Ipú. Um abraço, conto com todo mundo lá. Música Música Música